O Governo pode dizer o que quiser, mas os próprios números do Governo demonstram que há margem, que há condições e que o que está a impedir os aumentos de salários que eram necessários e das pensões são as opções do Governo e do Partido Socialista, porque efetivamente o crescimento económico, eu já referi há pouco, o crescimento económico, perspectiva para 2022, o aumento da riqueza produzida, e isto são projeções do Governo, não são nossas, são projeções do Governo, que se perspectiva para 2022, os lucros, que eu já falei, das grandes empresas e grupos económicos que não se perspectivam, já estão realizados até ao terceiro trimestre de 2022. O próprio aumento de receita fiscal que este aumento da inflação gerou neste orçamento que estamos ainda a cumprir de 2022, dão todas as condições para que de facto haja uma opção diferente, uma opção pelo aumento dos salários.